Vem aí, Gabriel Lene! Ei, Gabriel Lene, ao vivo! Ah, 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 repola, mulherada! Eu vou te levar pro céu, prazer, meu nome é Gabriel O meu olhar é sedutor, sou mensageiro do amor Vou te levar pro céu, prazer, meu nome é Gabriel O meu olhar é sedutor, sou mensageiro do amor Só que tem um detalhe que você não viu Infelizmente hoje é primeiro de abril Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é curtir com a mulherada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é farra e balada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é curtir com a mulherada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é farra e balada Eu vou te levar pro céu, prazer, meu nome é Gabriel O meu olhar é sedutor, sou mensageiro do amor Só que tem um detalhe que você não viu Infelizmente hoje é primeiro de abril Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é curtir com a mulherada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é farra e balada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é curtir com a mulherada Meu nome é Gabriel, de anjo não tenho nada Minha religião é farra e balada Para todo o Brasil No programa Edelson Moura, na TV Gabriel Lene Que maravilha Muito bom Bom P trucka D�� echt Salve Branco Madera Sobre A Sco J2 J2 Obrigado.